Vamos à questão número 9. Um objeto pontual luminoso que oscila verticalmente em movimento harmônico simples, cuja equação da posição é y igual a a cosseno de ômega t, é disposto paralelamente a um espelho esférico gaussiano côncavo E de raio de curvatura igual a 8a e uma distância 3a desse espelho. O observador visualiza a imagem desse objeto conjugada pelo espelho e mede a amplitude A1 e a frequência de oscilação do movimento dessa imagem. Trocando-se apenas o espelho por uma lente esférica convergente delgada a L de distância focal a e índice de refração n igual a 2, figura 2, O mesmo observador visualiza a imagem projetada do objeto, oscilante, e mede a amplitude A2 e a frequência do movimento da imagem. Considere que o eixo óptico dos dispositivos usados passe pelo ponto de equilíbrio estável do corpo, que oscila e que as observações foram realizadas em um meio perfeitamente transparente e homogêneo de índice de refração igual a 1. Nessas condições, a razão entre as amplitudes A2 e A1, A2 sobre A1, de oscilação das imagens conjugadas pela lente e pelo espelho, é letra A, 1 sobre 8, B, 4 sobre 5, C, 3 sobre 2 e D, 1 sobre 2. Vamos então à resolução da questão número 9, onde nós vemos um objeto executando um movimento harmônico simples em relação ao eixo Y, em relação ao espelho esférico côncavo de raio de curvatura 8A e a distância desse objeto até o espelho é 3A. Bom, primeiramente nós podemos encontrar, senhores, a distância focal, que é metade do raio, que é 4A. Ele fala na questão que a gente forma um objeto, melhor, uma imagem desse objeto, que é colocado em frente a esse espelho, e ele tem uma amplitude A1, né? O que a gente tem que entender aqui, basicamente, é que nós podemos encontrar o P', né? Que é a distância da imagem até o espelho. Não é isso? Então, fazendo esse cálculo, nós temos que F é igual a P vezes P', sobre P, mais P', né? Podemos encontrar, então, essa distância, né? E como é que a gente encontra essa distância, senhores? Fácil, né? Valor de F, 4A, o valor de P, 3A, vezes P', sobre 3A, mais P'. O espelho é côncavo, a distância focal é positiva, certo? Aqui eu posso cortar o A com A, né? Eu posso também multiplicar cruzado aqui, aqui tem um 1, né? Então, nós vamos ter 3P', é igual a 12A, mais 4P', correto? Nesse caso, eu achei que P' é igual a menos 12A, né? Esse é o tamanho da distância da imagem até o espelho, né? Podemos também encontrar o tamanho dessa imagem, que é o A, né? Eu posso usar a equação do aumento. I sobre O é igual a menos P' sobre P, certo? Daí, senhores, eu vou encontrar agora o valor do I1. O I1 é o tamanho da imagem, então vai ficar assim, ó. A1, né? Que ele chama o tamanho da imagem, ao invés de I, ele chama de A. O objeto, no caso, é a amplitude original, que eu vou chamar de O, tá? Eu poderia chamar de A, tá certo? Mas A já é o tamanho desse cara. E aí, senhores, é menos P', que é menos menos 12A, dividido por P, que é 3A, né? Aí nós temos o sinal negativo com o sinal negativo, né? Posso cortar o A daqui com o A daqui. Então, a gente acabou de encontrar que A1 é igual a 12, dividido por 3, que é igual a 4O. Esse é o tamanho da imagem em relação ao espelho, ok? Na segunda situação, nós vamos substituir o espelho por uma lente convergente de distância focal A. Na mesma posição, o objeto vai estar, certo? Realizando o mesmo MHS, né? Nesse caso, a gente pode fazer de novo o tamanho da nova amplitude, que ele fala que é A2 nessa situação. Então, eu vou ter que F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Vou encontrar novamente o valor do P', certo? substituindo aqui, a distância focal é A. O P é 3A vezes P' sobre 3A mais P'. Nesse caso, nós vamos poder cortar o A com A, aqui sobra 1, multiplicamos cruzado, aqui tem 1, né? Então, vai ficar 3P' é igual a 3A mais P'. Logo, P' é igual a 3A sobre 2, certo, senhores? Já passei o P' para o outro lado, diminuí, 2P' é igual a 3A, logo, P' é igual a 3A sobre 2. Vamos encontrar agora o tamanho da imagem, por onde I sobre O é igual a menos P' sobre P, né? Substituindo, então, o I é o A2, né? A nova amplitude, o objeto é o mesmo, né? O P' é o P' é 3A sobre 2, sobre 3A, correto? Bom, substituindo aqui, né, cortando esse cara com esse cara, eu já posso cortar, jogo o objeto para o outro lado, logo, a minha amplitude vai ser menos O sobre 2, certo? Bom, na questão, ele pede para você a razão entre a amplitude 2 sobre a amplitude 1, certo? Então, eu vou ficar com a seguinte continha, a amplitude 2 é O sobre 2. Eu vou colocar em módulo, né, porque, na verdade, a gente não precisa colocar o sinal, né? Já a imagem A1 é igual a 4O, né? Eu posso cortar o O com O, cuidado aqui, porque ficou meio sobre 4. Então, isso é uma divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, senhores. Então, A2 sobre A1 é igual a 1 oitavo do meu gabarito, amigos, é a letra A, ok? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.